Bora galera Esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes e estou aqui para mais um resumo diário do Verdão. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, que está bastante agitado aí, né? O Verdão até essa segunda-feira ele tinha apenas 3 jogadores acertados. Hoje já aumentou esse número para 4 reforços, isso mesmo, o Goiás encaminhou a contratação de mais um reforço para a temporada 2022. No final da tarde para a noite desta última segunda-feira, o repórter André Rodrigues, das Feras do Esporte, trouxe a informação de que o Goiás encaminhou a contratação do zagueiro Lucas Halter, de 22 anos, que pertence ao Atlético Paranaense. O jogador, que tem 1,87m de altura, tem bastante condicionamento físico. Essa foi uma das grandes avaliações que fizeram sobre o jogador, principalmente a questão física dele, um jogador muito forte fisicamente. E também com uma estatura muito boa ali para ajudar nas bolas aéreas. O Lucas Halter chega para reforçar um setor que estava carente na equipe esmeraldina, né? Já que o Goiás perdeu o Sidmar, perdeu o Da Silva, ambos por lesão, né? Além do Sidney também, que foi e rescindiu com o Goiás e foi para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Bom, galera, então até o momento, nesse mercado da bola, nessa janela de transferência de julho, que termina em agosto, o Goiás já contratou o zagueiro Lucas Halter, do Atlético Paranaense, o também zagueiro Danilo Cardoso, ex-vitória, que pertence ao Atlético de Minas Gerais, o meia Marco Antônio, ex-cruzeiro, que também chegou em definitivo ao Verdão, e o lateral esquerdo Sávio, o lateral esquerdo Sávio, que veio por empréstimo do Rio Ave de Portugal. Até agora são esses quatro reforços. Com a janela aberta, até a gravação desse vídeo, o Goiás fez o registro de dois desses reforços, que foi o zagueiro Danilo Cardoso e também o lateral esquerdo Sávio. Ambos os atletas devem reforçar o Clube Esmeraldino na partida diante do Fluminense. O Goiás enfrenta o Fluminense nesta próxima quarta-feira, às 19h, no estádio Aile Pinheiro, pela 18ª rodada do Brasileirão, essa que vai ser a penúltima rodada do primeiro turno. O Goiás sabe da importância de vencer para continuar longe do Z4, e por isso o técnico Jair Ventura deve sim convocar esses dois atletas para a partida. Ainda existe uma expectativa para que o Sávio, lateral esquerdo, possa começar o jogo como titular, tendo em vista que o Sávio já vinha treinando, desde ali dos meados de junho, o Sávio já vinha treinando com a equipe, então ele já se entrosou com os companheiros, já conhece o estilo de jogo do técnico Jair Ventura, então existe sim a chance de Sávio ser titular nessa partida. Bom galera, vamos encerrando o vídeo por aqui, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, e não esqueça de acompanhar isso e muito mais lá no esmeraldino.com. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!